E a novinha senta pampa Olha a jogada que ela tem E todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Vai novinha, vai novinha, vai novinha E a novinha senta pampa Todo mundo sabe bem Olha a pegada que ela tem, bebê Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Para não, para não, vai, vai Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Boa noite, gente, boa noite Vai novinha, vai novinha Bora, bora, bora E a novinha senta pampa Olha a pegada que ela tem Pra cachorro Todo mundo sabe disso Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha, vai novinha Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que botou pra Ana E a vó da velha, na na sua carinha E a vó da velha, na na sua carinha Foge, 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 foge Foge, foge bem Vai novinha, vai novinha Mariana falou pra Juliana Falou pra Rafaela Rafaela resumindo E a vó da velha, na na sua carinha E a vó da velha, na na sua carinha Foge, foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge 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 Inscreva-se no canal CW Music Oi Ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer um lugar pra acertar Rocha 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 Branca Ju Cento e quentos Cento e quentos Trezentos e cacete Cento e cacete Bora não, bora não, bora não Quer de novo, quer de novo, quer de novo Essa novinha tá marquinha no pescoço E nem se anda na bota da criminal Te leva de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só quer de novo, quer de novo, quer de novo Tá viciando na bota da criminal Te pego de frente e você passa mal Morena gostosa Doceira oito cinco Tem um paraíso embaixo do vestido Tem uma estrada fora No banco da frente Ela faz uma sarada diferente Oi Ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Que coisa linda de se ver aqui em cima Que imagem linda, quanta gente é essa? Ai, 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 ai Inscreva-se no canal CW Music Joga pra cima, geral, geral, geral Joga pra cima, balança, balança, balança Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma, vida Não chora não, bebê Sei que o seu ex foi o maior vacilão Mas calma, vida Que eu tenho a solução Joga pra cima, vai Vem cá em mim, vem cá em mim Eu bato de frente, eu bato de latim Vem cá em mim, sem cá em mim Eu bato de frente, eu bato de latim Vem cá em mim, sem cá em mim Swing é melhor Swing não A juba do GG Olha a dor chega no grandão pra cuidar do seu coração Mas calma, vida Não chora não, pai Eu sempre o seu ex Vem cá em mim, sem cá em mim Eu bato de frente, eu bato de latim Vem cá em mim, sem cá em mim Eu bato de latim Vem cá em mim Para não, para não, vai, vai Vem cá em mim, sem cá em mim Eu bato de frente, eu bato de latim Que tá em mim, sempre tá em mim, que eu bato em frente, eu bato de ladinho Pra que tu foge de mim, pra que tu tenta esquecer, cê vai ser sempre assim, bebê da balada eu sofri do rolê Tu brota aqui, tu tá sagaz, tu tá formosa e a gente faz de dor, o modo que tu é fã É gostosinho, é safadinho e a gente vai até de manhã E tu pedindo pop, e tu botando vai até de manhã Olá, desafadinho, gostosinho e vai até de manhã E tu pedindo pop, e eu botando vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta, meu quarto é o fim da rota Chega jogando, solteando, cheira a calcinha, safadinha, a gente vai até de manhã Tu pedindo pop, e quebra, quebra até de manhã Então, olá, desafadinho, gostosinho e vai até de manhã O pedindo pop, e eu botando vai até de manhã Olá, desafadinho, gostosinho e vai até de manhã Me apaixone por uma menina que tem um metro e cento e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta encosta a menor uma vez Agora eu tô apaixonado E agora? E agora? Vai, nega, vai, vai Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na rapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Sobe, sobe Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na rapada dela Eu tô aqui pensando na rapada dela Tu não pega ela Ela é que te pega Camarote Anju E a paixone é pura menina Que tem um metro e cento e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta encosta a menor uma vez Eu morri no corpo dela Agora eu tô apaixonado Olha o que eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na rapada dela Tô aqui pensando em casa Tu não pega ela Sai, sai do chão Sobe, sobe, sobe Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na rapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Ela apaga dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Tu não pega ela Todo dia eu quero pegar ela Inscreva-se no canal CW Music Dá a perna do gigante O pré-caju Só pra gente tomar uma Só pra gente continuar bebendo E eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro vibe que você tomar Quando o gigante começa a tocar Tu vai pegar o celular O refrão de vocês Eu preciso ouvir Se tu for beber Se tu for beber não digita Sobe, sobe, bora Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Sobe, 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 bora Então não digita E eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro vibe que você tomar Quando o gigante começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Porque, porque A lato sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade Obrigado, amor Se tu for beber não digita A lato sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Mais uma vez, quero ouvir vocês, vai Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tem mais uma? Essa estourou no São João E na micareta também vai ficar gostosa Bora pra cá, Ju Sai do chão Balança 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 O que você vai acontecer O que é acontecer Gotar tudo rotando Comprar lá de medo Procuro do área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai habtê Eu tô no pé com a Ju Mas com a mente nela Oh, bagueiro Joga em cima, joga em cima Jouíde Ó, quando tocou a nossa música Ermen Chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Na arrabejada, chorei Quando lutou com a nossa música, lembrei Chorou, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Dessa cama, bloco, vem com a gigante Olha aqui, cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem caramba correndo O letrote entrega, foi vencendo E procuro doar a galera de casa e o beijo do GG Mesmo sabendo que ela não vai me atender Todo pré-caju, mas com a mentinela Chora tudo e sim, eu quero ouvir vocês Chorei, diga Quando lutou com a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Na arrabejada, chorei Quando tocou com a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Oh, 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 oh Bem com a gente Soleto com a nossa música, lembrei Ablação da minha morena, chorei Saudades da minha morena, chorei Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois, saia do chão, vai Balançar, balançar, balançar African años, African años, African anos African Americans, African Ela falava comigo, eu não entendei Na minha cabeça ela só queria forçar Quando eu dei outra, tomei uma e chame pra dançar Ela dizia assim Joga a mão direita em cima e roda Roda, roda, roda Isso, isso, isso Um, dois, sai do chão Vai, 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 vai Suja Sua grão, além, além, além Em nome do governo do estado do Sergente Ao nosso governador Fábio Mitigieri O nosso prefeito Edivaldo Nogueira Vem com nós Eu conheci uma americana lá na vaga Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forçar Eu dei outra, tomei uma e chame pra dançar Ela dizia assim Joga a mão em cima e vem, vem E vai, 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 vai Sai do chão, vai, 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 vai A torcida do meu Vitória Não para não, não para não Ganhou? Ganhou? Fluminense foi campeão? É, parabéns os torcedores do Fluminense Sobre isso Essa música aqui é muito, muito, muito Que nem é pagodeiro Tem que ser muito pagodeiro pra cantar e ouvir Quer dizer, e conhecer essa música aqui Pérola, bronze e ajú Sucesso, pérola Se quiser fazer aquela marquinha, fitinha Vai lá na pérola bronze Estourou agora Ô rapaz Ô rapaz Essa música é barril Ô rapaz Olha que onda reta da viagem Na história que rolou comigo Tava na rua Passei num bar Tomei uma gelada com amigo Não tinha nenhuma mulher Só o cara do bar O do churrasquinho E um brother com o som ligado Aí Veja porque minha voz já dizia Antes só do que mal acompanhado Lá no Brasil que eu tava O parceiro chamou pra ir num posto do lado Lá tinha cerveja gelada Whisky portado Com todo respeito em Aracaju Tem mulher pra cara Então Se arrependimento matasse parceiro Aqui eu nem tava falando Cinco horas da manhã Quem vai chegar em casa Cinco horas da manhã hoje Quem vai chegar? Cinco horas da manhã Foi a hora que eu tava voltando Eu não tinha beijado ninguém Pego ninguém Encostado em ninguém Eu estou em Aracaju Eu estou no ar Mas que onda Quando eu chego em casa Cheio de energia pra minha neguinha Pensando em fazer amor Na cama, na sala ou até na cozinha Ela vem quebrando o pau Dizendo tabaco neguinha Aí que me bateu E bota de volta pro pós Pra minha montaria Bota o pau Ó meu irmão Tira o pé no chão Sobe Sobe Vai E eu já vou Levo a boneca Um peca junto O Pó na santa Chama o parceiro Eu já vou No baralho Ei, dona gona Eu já disse a você Eu só tava comendo minha rada Esse preto aqui é só seu Seu ciúme aqui na gona Você sabe, eu não penso em ninguém Os meus olhos só são pra você Mas comércio me deixa Sai do chão, Aracaju Sai do chão Sobe, sobe Um, dois, três E eu já vou pra cutaria Vamos nessa Todo mundo no balanço Chama parceiro Eu já vou Quando eu chego em casa Ela vem quebrando o pau Dizendo o tabaco, niguinha Me bate a revolta Me volta pro bolso Na minha putaria Bota o baguado, irmão Sai do chão, nega Sai do chão, negão E eu vou ter o botão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ei, que eu já vou Ei, do suí Vamos nessa Vem com o gigante Esse é o blog Vem com nós Chama parceiro Vem do mundo Suica melhor, suica melhor Vai, vem, eu não para não Vai, vai, vai Oi, da linda de se ver Quando você samba Eu bato o pau Mas pra você Ia, ia Olha o fico da janela Aí vem você com seu jeitinho de cinderela Vai no sambão, minha nega Vai no sambão, minha nega Vai no sambão Vai no sambão, minha nega Vai E quem não é, não se mexe Tá ligado? E quem não é, não se mexe E quem não é, não se mexe Sobe, 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 sobe E nessa porta ecra Ei, 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 ei Mas pra gente Ei, ei, ei E nessa porta acra Ei, ei, ei Nessa porta acra E nessa porta acra Ei, ei, ei Essa boda, essa boda Esse é o bonde da Juju, esse é o bonde da Juju Porque bebida de malandro é um uísque Red Bull Esse é o bonde da Juju, esse é o bonde da Juju Porque bebida de malandro é um uísque Red Bull Quem não é, não se mete Quem não é, não se mete E quem não é, não se mete Sobe, 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 sobe E nossa porta, olha aí E dança a porta, ócleo E dança a porta, ócleo E dança a porta, ócleo Toma, 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 toma Toma, toma o meu carinho Toma o meu amor A minha atenção Toma, toma o meu carinho Toma o meu amor A minha atenção Toma E aí, gente, boa noite Toma, toma o meu carinho Toma o meu amor Vai, nutrizinho, vai, vai, vai Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma, toma que é de graça Toma, toma que é de graça Quero te dar, quero te dar, vai, vai Quero te dar, quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar, quero te dar Da, 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 da Quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar Aponta, 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 aponta Você, 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 você Você quer, você, 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 você Você, 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 você E eu vou te contar o segredo Por favor, fique na banha O negado tem um caso O caso com o Homem-Aranha Pra ter um te contar o segredo Por favor, fique na banha Bora, bigão Cuidado com a teia Ela te banha Cuidado que quem é pagodeiro Joga a teia, puxa e banha, vai Ele joga a teia, puxa e banha A teia, puxa e banha Ele joga a teia Ele joga a teia, puxa e banha A teia, puxa e banha Joga a teia, puxa e banha Joga a teia, puxa e banha Vixeirinha, restaurante Puxa e banha Puxa e banha Puxa e banha Se caberá, roubar, 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 roubar Se caberá, roubar, roubar Se caberá, roubar, roubar, roubar Se caberá, roubar, roubar, roubar Se caberá, roubar, 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 roubar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.